olhem que lindo pessoal este pássaro é uma ariramba de cauda ruiva pode até ser confundido com o beija-flor mas ele é bem maior viu não parece mas é bem maior olhem que lindo pessoal olha como ela faz com a borboleta ela vai batendo a borboleta até soltar as asas para facilitar para engolir olhem que coisa fantástica pessoal que é a natureza que coisa linda e eles pegam os bichinhos no voo no ar gente é um pássaro muito lindo e muito esperto também né e o bichinho está vivo ainda viu olhem só o que ele faz pessoal ele bate bate até facilitar até soltar todas as asinhas para ela engolir olha só está quase conseguindo que lindo que lindo hein gente a natureza é um espetáculo e é complicado viu as coisas não são difíceis só para a gente não para os animais também está quase quase que difícil hein pessoal gente que batalha ele bate ali ó no galho para soltar as asinhas gente conseguiu que coisa linda conseguiu engolir ó está vendo beijo pessoal fiquem com Deus curta comenta compartilha se inscreva no canal bye bye